Voltamos aqui pessoal e na última parte a gente tinha matado aquele lagarto satânico né E a gente tava escutando o sino da igreja, agora vamos ter que ir lá A igreja muito misteriosa que está marcada no mapa, onde será que é a saída? Por ali Trancado, deve ser para cá Destrancou Ai senhor, muito maligno esse jogo Aqui finalmente a saída O milagre Nunca mais quero voltar nessa escola O pior não é nem escola, o pior é o hospital Vixe, e o esgoto Muito em choque Ai que maravilha, voltar pra cidade, tudo de boa, tranquilamente, só com alguns capetas pela rua Onde é a igreja meu Deus Estou aqui, estou onde eu estou, estou lá embaixo Então se eu seguir reto pela rua ali, talvez eu possa chegar por essa rua que vai estar aqui Se não tiver esbagaçado o chão né Vamos ver se por aqui dá É bom olhar as calçadas né, as calçadas tem itens Mas o problema é que eu fico em choque com os capetas No meio dos carros também costuma ter itens, secretamente Não estou com paciência para ficar procurando O chão está podre, lascou Deixa eu ver se não tem nenhuma pista por aqui, nem dar um item né A árvore desceu tudo aqui ó Não tem nada Vai começar a palhaçada de novo, do chão quebrado Olha só, tem um beco ali onde eu estava, vamos tentar passar por aquele beco para ver o que acontece secretamente Misterioso demais É aqui que eu estava? É aqui, tem um bequinho aqui, satânico Essa névoa é muito maléfica, essas cinzas né Está descansado Estou ouvindo o rádio tocar Demônios estão por perto Cachorrinhos infernais Olha, uma entradinha Deixa eu ver o que tem para cá Não tem nada Tem só um capeta Domino o cérebro maldito Sentiu a dor Gema Gema mais Olha só Carniça podre Sofreu Mudou a câmera aqui, será que é por aqui? Secretamente, diapolicamente Portãozinho Olha Aqui foi de onde eu vim no começo né Eu acho É, foi aqui mesmo Lembra que ficou tudo trevas né A gente passou por dentro da casinha Destranco Olha só de onde é aquela chave que nós pegou Aí sabem Olha a munição suprema Nada de especial Aqui tem um save Ó Pega mais itens ali Pega tudo Beleza Acho que não tem mais nada Olha só A câmera mudou secretamente Não dá save né Lógico Muito das horas Dar save toda hora Tá bem que é rápido Agora vamos lá Não há mais nada Eita porra Vamos ver se é possível ir por cima né Troca a câmera Ixi Tá bodro aqui Onde eu estou Esbagaçadamente quebrado Vou ir por baixo então né É o jeito Eu espero A névoa satânica Névoa não Burro cinzas Quem está aqui? Eita porcaria do demônio Desceu A arpia voadora diabólica Tá andando agora Vou reto e viro pra esquerda Se for possível né Próxima à esquerda Lá na frentona Se o chão não tiver podre Achei que os bancos eram cachorro Tô vendo uma coisa das horas E sabe pegar os remédios Ainda bem que tem poucos Fantasma Fantasma Pouco capeta por aqui Mais um chão quebrado Maravilha hein Que ódio supremo Vamos para qual caminho agora? Tem outro beco É o único beco que nós temos Porque senão nós estamos presos Ali por três Três penhasco infernal Vou ter que ter esse beco aqui Oh meu Deus Barulhinho satanista Quem estás? Arpia Sai maldita Vai ser mais satânica Do que as outras hein Achei um item ali Vou pegar Não me pegue maldita Trouxa Sai de mim O cara é bizarro Eita mais um ali Esse beco é muito demoníaco Vários capetinhas Deixa eu ver aqui É consegui passar né Vamos ver se atrás de mim Dá pra ir Cadê o sino Para de tocar? Misterioso Ai coração Que rua é essa? Ó chegamos Finalmente Depois de mil dias Backman Street Aqui é a igreja Satanista demais Onde é a entrada? Aqui será? Mistérios nos aguardam agora Uma cena Uma cena Muito bonita Olha a véia Rezando É Dália É Dália o nome dessa véia Olá véia Você que estava tocando o sino? Estava esperando você Não sei o que ela que ele falou O que ela falou O que você estava falando? Eu sabia que você viria Você quer aquela garota né? A garota? Não Não está falando da sua filha não Eu vejo tudo Sabe de uma coisa? Me diga Se afaste Você não vai ganhar nada falando coisas assim Alguma coisa assim Você tem que seguir a passagem A passagem do ermitão Alguma coisa assim Concedida por Flaurus O que você está falando véia? Está loucona a maconheira Aqui A gaiola do Gaiola da paz Do Flaurus Parece que pode Passar pelas A parede das trevas Alguma coisa assim Não sei o que lá do mundo subterrâneo Maligno né? Isso irá ajudar você Vai logo lá para o hospital Antes que seja muito tarde Espere Não vai ainda É uma seita muito satânica Que ocorre aqui nessa cidade Muito maléfica Flaurus É um quebra-cabeça muito maligno Que a gente vai ter que fazer no final do jogo O que mais tem aqui? A chavinha da A chavinha da Da gaveta né? Só isso? A musiquinha das horas Vamos pegar aqui Deixa eu ver se não tem mais nada Nem no meio dos bancos Olha tem um save Coisa bonita de se ver Será que a gente vai ter que passar por dentro da igreja? Ou será que não? Vamos para o hospital A igreja é pequenininha né? Então não tem nem o que fazer aqui A velha veio por aqui Não abre Deve estar trancada pelo outro lado Ainda bem Igrejas são muito estranhas Tem mais igreja com aquele esquadro de anjo Que eu acho estranho Sei lá me dá medo Sei lá parece que os anjos tem um olhar intenso sabe? Vocês pessoal que já viram esses quadros assim né? Quadro, estátua de Cristo Vocês sentem uma sensação estranha? Nessas pinturas? Sei lá parece que transmite um... Não consigo explicar Fico meio incomodado quando eu vejo esses quadros né? Uma sensação estranha E vamos lá para o hospital né? Agora a velha falou Hospital meu Deus Não acredito que eu já vou para o hospital Estou com lepra só de imaginar Onde está marcado o hospital? Em nenhum lugar está marcado o hospital Não faço ideia E se eu passar por aquela... Tem uma ponte lá né? E se eu chegar lá? Passar por lá né? E essa chavinha da gente nós pegou? Onde será que é? Olha aqui é o... O posto de gasolina velho e podre Esse posto de gasolina no meio do nada Quer dizer no meio do nada não né? No meio da cidade burro Aqui é o hospital? Olha só aqui secretamente Itens supremos Todas horas Tudo quebrado ali as escadinhas Será que era isso possível passar por aqui? Meu Deus Ah tem uma ponte Eu vou ter que abaixar a ponte eu acho Deixa eu ver se não tem nada secreto aqui embaixo Uma portinha secreta é... Olha só Eita senhor Que susto O que é isso? Rock drill Não tem gasolina Não posso usar Maravilha hein? Olha a música Só de ter entrado numa salinha dessa hein? Puta que pariu O povo quer me assustar mesmo com esse jogo Uma música muito satanista Vamos ter que pegar o combustível né? Talvez no posto de gasolina Vamos investigar o que tem aqui Olha só Uma maravilha suprema Mapa das horas O distrito de compras O mapa O distrito do centro comercial né? As lojinhas Lembrando que em inglês Shopping é compras né? E shopping mesmo Shopping center Eles falam só mall Isto mesmo Diferente de nós né? Pra nós shopping é o lugar né? E mall não tem né? Mas pra eles é assim Grotesco A ponte está bloqueada Será que estou utilizando este novo mapa? Não Gas station Tá marcado ali Onde eu tô né? Provavelmente tem que ir lá Vou lá então Pegar a gasolina Olha isso Tá correndo rápido hein? Aí sabe Agora eu gostei Vamos ver se tem que pegar alguma coisa aqui mesmo Estou ouvindo bicho Portinha não está Olha Tem uma porta aqui Não está entrável Vamos ver se o combustível está aqui pra nós Estou ouvindo uns barulhos Ai susto no coração Aí maldito O maldito levou tapa e ainda pulou na minha cara Cinta Trouxa Será que é só clicar aqui? Não Com certeza não E essas bombas aqui Meu Deus Nada Sai da parede burro Olha só A gente pegou uma chave né? Será que tem que usar uma daquelas gavetas lá de dentro dessa linha? Daquela cabine secreta suprema? Será que não tem mais nada? Primeiramente Deixa eu dar a volta nesse posto de gasolina Porque eu acho muito misterioso Vai que tem uma entrada por aqui né? O demônio está vindo Quem está aqui atrás? Olha só Diabólico demais Itens Munição que eu amo tanto Caminhão velho podre Aqui está esbagaçado o chão Miss Quase arrancou a cabeça fora Fugirei Trouxa Vou voltar lá rapidamente Talvez seja a chavinha de alguma gaveta lá né? Não cliquei em todos os lugares Não sei nem se tinha algum lugar com gaveta lá Vou ter que olhar de novo Depois eu vou olhar o lado oposto dessa ponte Né? Eu só fui por um lado E o combustível meu Deus Vou pegar a combustível Nem cliquei em nada aqui né? Burro orelhudo Leza É não tem nada aqui não Para se utilizar Nenhuma gaveta específica Opa tem isso aqui Olha só Tem uma chavinha Que eles tem uma fechadurinha Será que é para utilizar? Tome O maquinário está funcionando Quer apertar o botão? Lógico Ai Sabem A ponte está baixando ali no fundo Abaixou misteriosamente Vou dar save Só de raiva O save não fica marcado no mapa Deixa eu ver onde eu estou É a ponte quebrada E vamos para lá Vamos passar por essa ponte Para ver que lugar nós vamos Um novo pedaço maligno da cidade Que porra de música é essa? Olha a música Infernal demais Para que uma música dessa? Estou gostando Estou odiando Essa musiquinha Onde eu estou, meu Deus? Uma nova parte da cidade Olha o tanto de loja que tem Meu Deus Sala de Rio Central Cidade Central de Sala de Rio Olha o hospital lá embaixo Marcado lá Hospital Alkemila Meu senhor Vamos para lá Estou com lepra demais Não estou gostando dessa música Chega né? Já deu Será que tem o que aqui? Olha só Maravilha Parou a música Ainda bem Trouxa O que mais que tem para cá? Não sei nem se é para cá que tem que ir Mas estou indo Acho que deve ser aqui sim Descida Uma descida gigantesca Cuidado com os carros Para ver se tem itens Não tem Acho que é o hospital desse lado né? Vou ficar para cá Estou ouvindo demônios Bloqueado Capeta voador Ah tá Já passei reto Estou lá no final Dos quintos do mapa Então aquele é o muro do hospital mesmo Sai vagabundo Satânico demais Esse aqui é o muro do hospital Esse hospital aqui me lembra muito Estela de Rio 2 É no 2? Ou é no 3? É porque o primeiro Estela de Rio que eu joguei Acho que foi 3 Senhor Me ajuda O primeiro Estela de Rio que eu joguei Foi o 3 Depois foi o 2 né? Então por isso que Os hospitais me lembram mais eles Do que o primeiro jogo né? Ai Estou sem lanterna por enquanto A musica anda às horas O que é isso? Um tiro Nada de suspeito pelos arredores Vou dar save de novo Lógico Porque eu gosto Porque eu quero Porque eu posso Vou descontar todos os saves automáticos Que eu perdi no Fatal Frame 5 Vou descontar tudo aqui Só de raiva Nada de das horas Telefonemas ali Telefonemas Telefones Aqui está trancado eu acho Olha Abrível demais Matou alguém? Matou um capeta Capeta voador Vixe Médico desgraçado Olá velho Calma aí Pare Não tire Espere Não estou aqui para lutar Meu nome é Harry Potter Estou nessa cidade de férias Graças a Deus Outro humano Você trabalha aqui? Eu sou o Dr. Michael Trabalho nesse hospital Então você pode me contar Talvez o que está acontecendo Realmente não consigo falar Estava tirando um cochilo lá atrás Na sala do pessoal E acordei E tudo já estava assim Todo mundo pareceu Pareceu ter desaparecido Aquela neve lá fora Nessa época do ano Alguma coisa séria está acontecendo aqui Você viu aqueles monstros? Você viu aquelas aberrações lá? Já ouviu coisa parecida com isso? Você e eu sabemos que criaturas como essa não existem? Sim Você viu uma garotinha por aí? Estou procurando minha filha Ela tem sete anos É pequena Cabelo curto Preto Está desaparecida Sinto muito Mas com todos esses monstros por aí Não tenho dúvida de que ela possa estar Sinto muito Não quis preocupar você Sua esposa Ela está aqui com você? Ela morreu quatro meses atrás Agora é só eu, minha filha Entendo Sinto muito Bem, é melhor eu ir Não posso só ficar sentado aqui Sem fazer nada Então até mais Boa sorte lá fora Médico muito misterioso Infernal Então é isso aí pessoal Valeu por terem assistido Espero que tenham gostado E chegamos no nosso limite Valeu Um abraço para todo mundo E fui embora Tchau 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 Tchau